Música Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus mãos entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria Madalena para nascer foi uma verdadeira história e um milagre divino. Maria Madalena estava prevista para nascer para o dia 8 de abril de 2007. Até então estava tudo bem, estava tudo ótimo, mas eu tive uma crise de abomina. No dia 30 de março, a Madalena começou a dar sinal para querer nascer. Nessas horas, eu estava com o terço, esse terço que eu tenho na minha mão, eu ganhei ele, de uma irmã, de uma freira, um terço que eu não largo. Um terço que eu recorro sempre à Virgem Maria. Nas minhas dificuldades, não sei o que eu agradecer também, mas eu estava ali com ele. Quando me colocaram na maca para levar para a sala de parto, eu já não estava entendendo mais nada. O porquê de tanto médico. Eu segurei na mão da minha comadre, eu perguntei para ela, eu disse, não me engane, tem alguma coisa errada. E quando eles viram, eu estava com esse terço na mão, você vai ter que largar o terço, porque você vai ter que, você vai tomar uma sala de cirurgia, caso você tenha, precise ser operada. Só que quando a gente tem a nossa fé, a gente sempre dá um jeito. A gente usa uma toca, né? Eu coloquei esse terço na minha toca, na minha cabeça. Ele saiu do meu braço. Ele ficou comigo ali o tempo todo. E seguiram comigo para a sala de parque. E aí foi que, infelizmente, ele teve que fazer o corte. E quando ele fez o corte, eu ouvi só um consciente. Ele disse, infelizmente, é só a mãe que a gente vai ter que salvar. E entregou. Ela não chorou, a Maria Madalena. Foi aí, então, que eu fiquei daquele jeito, intacta. Eu não sabia se eu pensava em mim, se eu pensava na minha mãe ou se eu pensava na minha filha. Se tu tiver de levar, me leva, deixa ela. Deixa a minha Maria Madalena. Eu te entrego ela. No dia que ela quiser te servir, pode, pode levar ela. E se tu me deixar junto com ela, água na tua festividade não vai faltar. Não, meio nenhum. Foram 15 minutos de luta para a sobrevivência dela. Tentaram limpar. Quando limparam, durante os 15 minutos, graças a Deus, ela chorou. Essa foi a minha devoção durante 15 anos. E vai continuar. E para a minha filha completar 15 anos, sem nenhum problema de saúde, foi um verdadeiro milagre. Faltam 80 dias para o sírio de Nossa Senhora de Nazaré 2022, em Barca Arena. E aí Amém.